Fala rapaziada, eu sou a Brana Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal E hoje é o seguinte, mano Hoje eu quero ver se eu estou com a mesma sorte que eu estava há uns dias atrás Quando a Lívia abriu algumas figurinhas aqui dentro do carro E deu bom, né amor? O que veio com ela? Veio o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo lendário, rapaziada, exatamente Quem não assistiu esse vídeo, inclusive, volta e assiste porque ficou muito top O vídeo ficou muito top mesmo Mas enfim, ó Basicamente, eu estou indo agora lá comprar novos pacotinhos de figurinhas lendárias, tá? Vou comprar porque, mano, eu preciso de mais figurinhas lendárias Eu acho que é uma coisa que dá uma sensação boa quando a gente abre um pacotinho de figurinhas E vem uma lendária, você não acha? Ah, lógico Nossa senhora, é bom demais Então, mano, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Estamos indo agora comprar esse pacotinho de figurinhas e bora ver o que vai vir Rapaziada, é o seguinte, já chegamos aqui, tá? Ah, já estamos com as figurinhas Olha só, pacotinhos novos de figurinha Será que vem lendária, hein amor? Meu bem, eu acho que sim, a gente deu sorte daquela vez, né? Ai, meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte, vamos lá pra cima e a gente abre lá no quarto Fechou? Galera, é o seguinte, chegamos aqui na casa da minha sogra E eu vim aqui pra dentro com as sacolas Eu peguei as figurinhas, gente Eu vou chamar o Brenner pra abrir Só que as figurinhas estão todas aqui E eu tenho uma a mais Que é simplesmente o Neymar de ouro Sim, gente, eu tenho o Neymar de ouro E eu vou rasgar ele Olha só, galera Isso aqui dá pra ver, né? Que é uma figurinha de mentira Tipo, é totalmente diferente Enfim, tá vendo? Atrás, é tudo diferente, gente Só que eu acho Que passando o olho rápido Vai passar, sabe? Eu acho que o Brenner vai acreditar Tipo, acho que ele vai ficar no desespero O que eu vou fazer? Eu vou tentar abrir um dos meus pacotes Vou colocar essa figurinha aqui dentro dele E a hora que eu for abrir Eu vou abrir com tudo rasgando E vai ter rasgado simplesmente o Neymar de ouro Vamos ver qual vai ser a reação dele Eu abri aqui atrás, ó E coloquei a figurinha dentro Por aqui, tipo É só um pacotinho normal Igual as outras E tomara que não tenha uma lendária de verdade aqui Porque senão vai que eu rasgo mesmo, né? Enfim Agora é só chamar o Brenner Eu vou deixar essa até meio separada, sabe? Só pra, tipo Ah, tem mais uma cheia no final Rapaziada Olha só Natália me chamou aqui Pra gente já começar a abrir as figurinhas Bora lá, amor? Você quer ter as honras? Eu quero Na verdade eu quero abrir todas Ah, tá Eu vou deixar Porque quando eu abri Eu não tive muita sorte Quando a Lívia abriu Ela teve muita sorte Porque ela tirou o Cristiano Ronaldo Lendário Agora eu vou deixar você abrir Pra ver se você vai ter sorte Vai que eu tiro, né? Vai Vamos começar aqui já Ai, meu Deus do céu Será? Será? Costuma vir ou no início Ou aqui, né? Mas vai aqui É, esse aí não veio Figurinhas normais Mas a gente tem muito pacote Pra abrir, meu bem? Sério Tem muita coisa aqui Então vambora E nesse aí vieram... Ó, veio uma dourada É Mas não veio nenhuma lendária, né? Sim Bora abrir o próximo pacote Eu também, velho Dá vontade de comprar um pacotinho em cada lugar Pra ver se dá sorte, entendeu? Será? Que dá mais sorte? Nada Ó, tem uma virada Não, mas é normal Quando tá virada É... Quando é lendária É preto aqui atrás Ah, é? Ao invés de azul Que da hora É preto Vai, vamos pro próximo Ai, meu Deus do céu Nossa, essa tá difícil de abrir Opa Opa Ó Não, mas tá em seleção É verdade Coreia Coreia, é? Mas não é lendária Ó, Gabriel Jesus Uh, Gabriel Jesus do Brasil Não é lendária, mas eu gostei da carta É legal, pô Vou deixar até separado aqui Sério, a minha felicidade é quando tira alguém do Brasil Ou alguma coisa assim É, porque é a seleção do Brasil A gente tem que ter orgulho, né? Sim Ó Outro pacotinho Então veio É, não vi nenhuma lendária Vieram só esses jogadores Mas eu tô empolgada Entendeu? Ah, não vê, né? Tira os papéis Pra gente não confundir Vai que tem um pacote aqui A gente não viu E vai tá no meio dos papéis de lixo Essa aqui não veio Mas também veio uma dourada Ahn Tá vendo? Uma dourada Eu gosto dessas douradas Eu acho mais bonitas Eu também acho muito bonita É lógico Tipo assim, a lendária é mais rara E normalmente é um jogador de futebol e tudo mais Que joga bem Mas a dourada eu acho muito bonita, mano O que vocês acham, gente? Vocês acham isso também? Enfim Bora abrir o próximo aí, vai Bora Tô empolgada Deixa eu ver, deixa eu ver Ahn É, nem um lendário também Tá, mas tô tranquila Porque ainda tem Duas cartas Dois pacotinhos Vamos lá, vai Jair, pelo amor de Deus Vem uma lendária Pelo amor de Deus Ai, tá muito difícil de abrir Esse pacote Opa, eu tô sentindo nesse aí, hein Tá sentindo? Não, vem aqui não Deixa eu ver Não? Ah, meu bem Nenhuma lendária Nenhuma lendária É porque a lendária dá pra ver, tipo De longe já dá pra você ver No cantinho dela, entendeu? É, a lendária é por conta daquilo, né Tipo, ela é diferenciada É, é diferenciada Nossa, eu queria muito tirar o Neymar Opa, deixa eu ver Ahn Nenhuma Nossa, mano Caraca Acabou? Acabou Acabou os pacotes Ah, tem mais um Opa, aí ó, tá vendo? Ficou junto com o lixo ali, ó Ficou junto com o lixo Vamos lá, vai Nossa, amor Você tá rasgando Deixa eu ver Ai, meu bem O Neymar Rasgou o Neymar O Neymar de ouro, velho Meu bem, rasgou Amor, me dá Não, meu bem, rasgou Você rasgou o Neymar de ouro, velho Ah, não, não tô gritando Não, me dá ele Não, meu bem Me dá ele, amor O Neymar de ouro Nossa, velho Ô, velho Não, de verdade Amor, você abriu rápido Você rasgou rápido demais, velho Olha o que Me dá aí Deixa eu pegar ele Não, meu bem Me dá ele, amor Deixa eu rasgou O que você vai fazer? Uai, eu quero ele Eu quero o Fê Me dá Nossa, velho Ó, mas esse, né Ô, esse tá esquisito Esquisito? Ué Olha lá, não é Neymar Ô, velho Você tá me trollando Você tá me trollando, amor O que é isso, gente? Eu nunca vi isso na vida Fala, amor Ah, meu bem Por que esse negócio aqui Tem o plástico por cima E atrás não tem nada De marcação? Eu ia te trollar Ô, velho Ia não Você me trollou Você conseguiu me trollar Véi, que susto Meu Deus do céu Eu achei que era o Neymar De ouro de verdade, mano Ou, não Mas de verdade Olha isso Olha como é parecido, mano Ela simplesmente rasgou Ele assim, ó E me mostrou Pra eu achar que era o Neymar De ouro de verdade Essa foi a melhor trollagem Que eu já vi De verdade Foi uma bela de um trollagem Nossa senhora, velho Eu já tava ficando felizão Tipo assim Caramba, o Neymar de ouro E tal Na hora que eu vi Uma lasquinha nele Assim, ó Um rasgadinho no canto Me deu um aperto no coração Mas me deu um aperto no coração Ela rasgou muito forte, velho Mas esse pacotinho é inteiro falso? Ou tipo assim De verdade? Não, pô Eu abri ele atrás e tal Ele só veio cartas normais É E se tivesse vindo um Neymar de ouro de verdade Ou se tivesse rasgado nessa força Que você abriu? Aí Meu Deus do céu, velho Ela correu o risco de rasgar de verdade Um Neymar de ouro Ai Não, mas sério Não, não quero nem saber mais de cartinha por hoje Ah, não Amanhã eu compro mais Meu Deus do céu Não veio nenhuma de verdade lendária Mas a que veio Eu já achei que tinha rasgado Rapaziada Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Foi legal a emoção de ter aberto as cartas Mas não foi legal a emoção De eu ter achado Que a figurinha do Neymar Lendária de ouro Foi rasgada Tá? Mas tudo bem Ponto pra Natália nessa trollagem Deixa o like Se inscreve no canal O canal da Natália tá aí na descrição Demorou? Tamo junto, rapaziada Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri